a gente vai conversar com a prefeita Paula, nas carinhas da cidade vizinha de Pelotas, importante pauta, pois vem sendo noticiado na imprensa que a região sul do estado vai ter um aumento de traças de pedágio e a prefeita Paula, eu sei que no último sábado em Túlio Sul foi uma das pautas dos prefeitos aqui da Zona Sul, na festa da pimenta e do morango, mas inicialmente uma boa tarde, bem-vinda à Rádio Bonfim, uma saudação, a gente poder conversar contigo e falar desta pauta importante para a Zona Sul do estado. Bom dia, Jones, muito obrigada, a satisfação é minha de poder falar contigo, com a equipe da Rádio Bonfim e com os ouvintes sobre esse assunto aí que é tão importante e afeta tanto a nossa comunidade aqui da Zona Sul. Importante, né, essa pauta, a gente sabe da demanda, da duplicação, mas essa vai pesar no bolso porque a gente já paga os pedágios mais caros, né? Exatamente, olha, Jones, eu tenho uma posição conceitualmente que não é contra, ao contrário, até, sou favorável à construção de rodovia e hospedagem para que as estradas se mantenham qualificadas, seguras para o cidadão, mas claro que tudo é uma questão de custo-benefício, é uma questão de razoabilidade, eu tenho falado muito nisso na razoabilidade, que é um princípio constitucional que normalmente não é levado em conta, né? A razoabilidade quer dizer a tensa-tenso, o tenso, o equilíbrio, as coisas têm que ter equilíbrio. Nós, desde o início dos anos 90, quando foi instalado esse pedágio aqui na nossa TES 16, na TES 192, a nossa região paga um pedágio altíssimo, mas sempre foi muito mais alto que a média de pedágio brasileiro. Agora, nós estamos ainda sem ver a conclusão dessa obra, que é fundamental, que é a TES 16, que já devia estar pronta desde 2014, 2015, nós estamos em 2022, e não vemos a conclusão dessa obra, já o ano que vem não vai acontecer, quer dizer, não sabe quando vai acontecer, e vem o governo federal já nos ameaçando, né? Com mais três pratos de pedágio. E três pratos de pedágio que não vão ter. Uma parece que o pedágio teria um valor de dois em alguma coisa, mas as outras duas de R$ 2,60. Agora, isso, no ano de, até, de Cavacuã a Porto Alegre. Agora, se imagina o seguinte, soma essas três pratos, mais as duas que temos a TES Pelotas, mais uma até Rio Grande, e nós vamos pagar mais de R$ 100,00, para fazer uma conta, mais de quase R$ 115,00, para ir a Rio Grande a Porto Alegre e de volta. O que é um absurdo, porque esse trajeto, né, em Porto Alegre, da região metropolitana da Rio Grande, é a linha da nossa economia, do nosso desenvolvimento econômico, que liga a região da capital, da região metropolitana, ao principal porto do Estado. Por aqui passam as cargas, né, que garantem o desenvolvimento do nosso Estado, não só da nossa região. Então, estrategicamente, é um tiro no pé colocar moderar demais essas estradas. E eu disse também sempre, além disso, tem o turismo, né. Nós temos, a nossa região tem investido cada vez mais, se qualificado, para fazer uma rede de todos os municípios da Costa Doce, para estimular o turismo, né, que é uma indústria limpa, que não polui, ao contrário, não tem limite de crescimento, gera emprego, gera renda, né, na população. Como é que nós vamos atrair turistas, né, Jônes? Com um pedágio desse valor, né. Então, na verdade, eu não entendo, é um tiro no coração de uma região que é empobrecida, que merece ter uma atenção especial do Estado, do Estado gaúcho, mas também do Estado brasileiro, governo federal. A gente espera, né, a gente esperava que o governo poder federal compreendesse essa situação aqui e fosse parceiro, né, e não um entrave ao nosso envolvimento. Lembrando que a gente também vê que essa situação e ainda também é preocupante, porque a gente está vendo agora, está voltando a subir novamente o preço da gasolina, do diesel, né, isso afeta, porque mais tendo essas novas praças de pedágio aí, em planejamento pelo governo, isso vai encarecer cada vez mais o destino do pessoal que vem pra cá, pra zona sul do Estado, quem também sai daqui pra fora, e também os produtos também encarecem mais ainda, né. Com certeza, com certeza. Na verdade, é difícil, mas que a gente mesmo, com esforço, o governo do Estado, por exemplo, está duplicando agora a entrada de Rio Grande, uma obra importantíssima, histórica, guardada por aquela comunidade, se dispôs a botar dinheiro pra concluir o que a Fombo Mestre fez, pra avançar mais, que não foi aprovado pela Assembleia, mas enquanto isso vem o governo federal nos criando dificuldades, nos criando obstáculos, atingindo em cheio, né, o bolso da população que vive aqui, mas também atingindo em cheio a possibilidade de progresso, de desenvolvimento que vem com esse transporte de cargas pra cá, que vai, fica muito mais barato na região norte do Estado, pra Serra, Gaúcha, plantar por Santa Catarina, tendo os postos de Santa Catarina, os produtos de exportação, porque paga muito menos pedágio pra lá do que usar os postos de Rio Grande, que é o que gera emprego aqui, que é o que põe recursos nos cofres do Estado, que pode reinvestir. Então, realmente, atinge em muito, atinge em cheio a nossa comunidade. Nós, sábados, os prefeitos se reuniram no município de Turuçu, como tu disse, na festa do Morante da Pimenta, e decidiram, que nós decidimos resistir, quer dizer, fazer toda a pressão pra que isso não aconteça dessa forma, nesses moldes, porque isso é pra prejudicar a nossa região, que, ao contrário, mereceria um atendimento, uma atenção diferenciada, e está recebendo, ao contrário, uso na dificuldade vindo do governo federal. Então, nós vamos nos mobilizar, e chamamos as comunidades, também as forças-vivas, nossos empresários, a mobilizarem também contra essa ação, que é muito prejudicial. A gente aqui na cidade, temos aí, cinco indústrias de conserva, trabalho agora, nos próximos dias, já com pêssego, tem algumas que trabalham ao longo do ano, com outras frutas, isso também encarece e muito, né, porque o pessoal, a matéria-prima que o pessoal compra também, né, então... E vem toda pela BR, né, que eu sei, isso que é uma... Porque, mas isso vai encarecer, vai encarecer, o produto, o produto final, vai dificultar pra indústria, que já está esgastando dificuldades, não está fácil, eu conheço o pessoal da indústria aí do Mão Redondo, e sei o quanto eles estão lutando com tantas dificuldades, e agora, nem mais uma, né, ao invés de encontrarem o aliado do governo federal, encontram lá e vão obstáculos, não é fácil, a gente precisa reagir contra isso, e no que defender dos prefeitos, estaremos todos juntos, né, na causa de evitar que isso aconteça com a nossa região. Aproveitando, prefeita Paula, a gente sabe dessa pauta que é tão importante aqui pra nossa Zona Sul, e a pauta do momento, uma reivindicação de vocês, mas, você que acompanha o cenário da Zona Sul aqui, algumas outras pautas importantes também, sabe que a gente está num período agora de votação da eleição, segundo o turno aqui do Estado, e a nível federal, mas também sabe que a Zona Sul, ela pleiteia, né, junto aos candidatos que estão concorrendo, algumas demandas, e tem demandas que já existem há alguns anos, aqui na nossa metade sul do Estado, mas é importante até conceituar ao ouvinte do que vocês também estão pleiteando também nesse período, que é importante pra também se conseguir algum compromisso de quem está concorrendo no pleito. Sim, é verdade, né, o pessoal costuma em época eleitoral fazer pressão, né, pra tentar ter algum retorno, mas, realmente, a gente não pode se queixar aí dos retornos que tem usado, do governo do Estado, ontem, ainda eu acompanhava a secretária Arita Bergman, a área da saúde é uma das áreas mais importantes pra população, mais difíceis aí de... porque não há recurso, né, que chegue, a gente tem que ter demanda da mais, e eu acompanhava a secretária Arita porque assinando convênios de repasse de recursos pra os nossos hospitais aqui de Pelotas, que atendem aí o Morre Novo, atendem a toda a região, a Santa Casa, a Beneficência, e o Hospital Universitário São Francisco de Paula. Os três receberam, somados, dois milhões e meio de reais pra compra de equipamentos. Isso é muito positivo pra nossa saúde, porque vai permitir que os hospitais atendam, atendam mais e melhor, com a qualidade. Temos também o nosso Hospital de Ponto Socorro, as obras, né, na vez, o Hospital de Ponto Socorro com 100 leitos, os fóruns de UTI, 120 leitos no total, que vai poder também colocar a nossa saúde num outro patamar. Então eu tenho essa perspectiva muito importante na área da saúde, né, a gente tem uma expectativa de que com o hospital pronto a gente consiga realmente dar um atendimento mais qualificado pra toda a região. E num lugar, a equipe do PS, atualmente, ela é muito boa. O que precisa é de um local mais adequado e é isso que nós teremos, né. E estamos mobilizados também, isso foi falado em Tudu Sul, Joanes, pela luta pelo hospital, o hospital escola, pelo, não, o novo prédio do hospital escola, a fase 2, a fase 1 do hospital, que só tem a fase 3, do hospital escola e da Universidade Federal, que vai também permitir, hoje eles têm 165 leitos e conseguindo os recursos, eles passarão a 150 leitos, que também vai ser importante, a luz que está no 100% sul da nossa região, vai permitir também, né, que a gente tenha muito mais condições de atender os pacientes, toda a demanda de Pelópolis e de toda a região. Então, nós combinamos de acompanhar reitores da Bela, nesse leito, a bancada da Lucha, no Congresso Nacional, para que eles destinem uma emenda de bancada, para que a gente possa seguir com as obras, e ver o hospital escola também se tornar uma realidade nos próximos anos de Pelópolis. Tem muitas coisas que nos unem, mas eu estou hoje falando mais de saúde, porque você sabe que é uma pauta muito importante para a população, é como eu disse, todo investimento é bem-vindo e necessário, né, Pai? A gente sabe que está muito, esse período eleitoral aí, principalmente a nível nacional, está tendo muitos atritos aí, principalmente nas redes sociais, e a gente está vendo muito pouco, né, não sei se é na análise tua, de se debater o futuro do nosso país e melhorar, como a senhora falou, a parte da saúde, né, a gente sabe da tabela SUS também, né, que tem que ter um acréscimo de recurso, né, então, é muitas coisas que tem que avançar, e a gente está vendo muita discussão e chamando um de mentiroso, outro de mentiroso, muita acusação, e tem que pensar para frente, né? É, Jones, é um... Lá, meiavelmente, essa campanha tem sido de um baixo nível, né, que é assustador, né, e nos entristece, porque eu acredito na política feita com dignidade, feita com seriedade, feita com respeito aos adversários, respeito a quem pensa diferente, né, e com diálogo, a gente tem que conversar, a gente só vai avançar, não adianta esse discurso do ódio, separa a família, separa amigos, ele não leva a lugar nenhum, ele não constrói nada, ele só coloca muros entre as pessoas, eu não acredito nisso, não acredito mesmo nisso, a política que a gente representa é outra, é uma política de respeito, né, de trabalho, e de construção coletiva de um futuro melhor. Então, eu espero, né, que a gente vai, no domingo, vai escolher o nosso presidente, escolher o nosso governador, eu espero que todo mundo vote com consciência, e que a gente vire essa página triste da história, que é esse processo eleitoral, e que possa construir um país todos juntos, unidos, respeitando o resultado das urnas, respeitando a democracia, porque sem ela, realmente, não há caminho, né, para o desenvolvimento, para a justiça social, na qual a gente acredita, e que a gente possa construir o Rio Grande do Sul, né, seguir construindo, seguir avançando, né, esses avanços que tivemos nos últimos tempos, que eles possam ser levados adiante, e construir um país também melhor para todos, né, que um país que olhe para os seus filhos, que dê oportunidade para os seus filhos, e que seja um lugar em que se possa viver em paz, não é, que se possa viver sem ameaças, que se possa construir juntos, não, um mundo melhor, um lugar melhor para se viver, eu acredito nisso, acho que é possível, mas concordo contigo que esse processo eleitoral está realmente muito triste, não é a política na qual a gente acredita, que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Prefeita Paula, na Mascarinha de Pelotas, a gente agradece, né, a tua fala, que é muito importante para a nossa comunidade saber do que a região está pleiteando, essa união dos prefeitos, agora exatamente, junto à bancada dos deputados, senadores, de tentar, sempre pensar, no melhor para a nossa zona sul, aqui do estado, porque, o que prejudica Pelotas, Rio Grande, São Lourenço, Morro Redondo, prejudica os demais também, né, então, é a união de vocês que é importante, né, e, deixo o espaço sempre aberto aqui, é a primeira vez que eu converso contigo, né, pela rádio aqui, né, mas, espero outras ocasiões, eu sei que você trabalha para o Pelotas, mas tem muitas pautas que você trabalha pensando aqui na zona sul, e é uma liderança aqui na nossa região, né, a gente sabe que Pelotas e Rio Grande são as cidades grandes, mas as menores também, elas ajudam Pelotas, Rio Grande, mas elas também, vocês também nos ajudam também, né, então, essa união da zona sul é muito importante aí. Com certeza, Jornil, pode ter certeza que eu tenho carinho, né, pela população da zona sul, todos os municípios, muito, especialmente, Morro Redondo, que é um município filho de Pelotas, né, nós nos sentimos hoje como irmãos, tem uma excelente relação com o prefeito Rui Brizolara, de viração por ele, pela vice-prefeita Angélica, a gente compreende que a zona sul não tem como, né, a zona sul, o município Pelotas, o Rio Grande, se desenvolverem sozinhos, nós estamos todos no mesmo barco, eu acredito no desenvolvimento regional, e nós vamos, com certeza, construir esse caminho para o futuro todos juntos, os 22 municípios da nossa região. Te agradeço muito pelo contato, estou sempre à disposição de ti, do povo do Morro Redondo. Grande abraço a ti. Tá bom, a gente agradece, um bom trabalho para vocês aí, e conte com o espaço aqui da rádio para a gente poder bater um papo e conversar o que interessa aqui a nossa zona sul do estado. E os avanços também, Prefeita Paula, se tiver boa notícia, né, você pode nos ligar, olha, a gente tem um avanço, vão conseguir, pelo menos, não ter esses pontos de pedágio, ou se tiver, vai baixar o preço, né, então... Se Deus quiser, se Deus quiser, vamos voltar por isso. Isso aí, então. Valeu, Jorge. Tá bom. Muito obrigada. Tá bom, uma boa tarde. Ouvimos, então, a Prefeita Paula, mascarinha de pelotas, ali, muito importante, as pautas, a gente conversou aqui do programa Alô, Alô, Morro Redondo. Alô, 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 Obrigado.